É, o cara tava aqui enfurecido, né, cara? Não parece ser fake, não. Parece, pode ter sido alguma esquete, alguma coisa, mas o cara tava aqui enfurecido. E aí o colega aqui colocou o seguinte, o uso do... Deixa eu ampliar isso aqui pra ver se fica melhor. Acho que tá bom assim, né, esse tamanho aqui. O uso da IA pode potencializar o aprendizado. Mas até que ponto delegamos a tecnologia e o trabalho de pensar? E aí? Estamos preparando uma geração capacitada para dominar as máquinas ou seremos apenas espectadores dependentes das respostas prontas da IA? E aí? O que seremos, hein? Aí eu coloquei a minha resposta aqui, galera. Não sei se vocês concordam, tá? A minha resposta é exatamente essa daqui de baixo, ó. Porque ele falou o seguinte, o que é uma IA? O que é uma IA, gente? É uma ferramenta. Vocês que acompanham aí o Fábio Akita, né, a gente tem que começar a parar de ter medo das IAs e começar a entender que elas são aliadas. Elas são nossas ferramentas. Elas são o que o martelo é pro, sei lá, pro marceneiro? Ou que, sei lá, uma enxada é pro um pedreiro? Entendeu? Elas são ferramentas. A gente tem que saber usar elas. A gente não pode deixar elas usarem a gente. E eu acho que nem deveria acontecer isso, né? Então aqui, ó. O que eu coloquei, tá? De forma bem... Foi um pouco de ironia, mas... Mas, assim, é um pouco da realidade também, tá? Esse susto que as pessoas estão colocando. Eu concordo que, às vezes, eu acabo fazendo isso, mas sem querer. Porque as pessoas não entendem que eu tô fazendo ironia. Quando eu falo assim, olha, as IAs vão acabar e tal. Tá chegando o Devinho. Tá chegando o Devinho. Vai tomar o lugar dos Devis. Cara, quem se assusta com isso, tem que pensar seriamente. Você realmente se garante como deve? Então, é... Entendam. As inteligências artificiais não são seus inimigos. Elas são os seus aliados. São nossos aliados, como desenvolvedores. E aí eu coloquei aqui. Nos anos 70. Até quando vamos delegar nosso trabalho de calcular uma máquina? A máquina, no caso, a máquina de calcular. Nos anos 70 que ela ficou popularizada. Nos anos 80. Até quando vamos delegar a nossa diversão a uma tela de videogame? Que os videogames tomaram conta e as crianças brincavam no videogame e também brincavam na rua. E aí, nos anos 90. Até quando vamos delegar nosso trabalho manual de fazer planilhas a uma tela de computador? Porque nos anos 90 começou ali o computador a ficar mais... mais popular nos anos 90. E as pessoas começaram a colocar as planilhas que eram feitas à mão e colocar no computador. Meu pai era contador. Comprou um computador e começou a colocar as planilhas dele no computador. E facilitava muito. Ele conseguia aumentar a produtividade dele demais. Mas, poxa, muita gente poderia ter pensado... Ah, poxa, a gente vai ficar delegando o nosso trabalho que é manual, né? Que, poxa, sei lá, às vezes três pessoas fazem contabilidade para uma empresa e agora uma só porque tem planilha. Bom, as pessoas também se questionavam nessa época. Anos 2000. Até quando vamos delegar nosso trabalho de programar em baixo nível, tendo total controle do sistema, as linguagens orientadas a objetos que facilitam demais nosso trabalho. Isso daqui é pra gente. Nos anos 2000, será que não teve alguém pensando assim... Poxa, mas essas linguagens de alto nível, né? Poxa, C Sharp, Java... Elas vão tomar o espaço, o nosso espaço. Porque a gente pode mexer no sistema, a gente consegue manipular a memória de forma mais eficiente. Será? Será? Qual é a preocupação hoje que o governo americano mais tem? Justamente o problema de controle de memória. Que essas linguagens aqui não têm mais. Elas conseguiram abstrair todo esse problema que existia com linguagens de baixo nível. No caso, estou falando de C e C++ e outras linguagens também. E nos anos 2010, até quando vamos delegar o trabalho de construir tudo do zero pra frameworks que facilitam tudo pra nós e fazem tudo pronto pra dar mais produtividade? Que é o nosso caso que a gente tem hoje. A gente tem o Angular, a gente tem o nosso NASJS no front, tem o React, a gente tem, sei lá, o Quarkus agora no Java. A gente tem tantas outras ferramentas que facilitam, nos dão produtividade. Mas a gente tá o quê? Delegando pra elas? Não, gente. São ferramentas. São ferramentas. Nos anos 2020, IA's. Ah, eu coloquei aqui, né? IA's. IA's são monstros. E teve um cara aqui que comentou, né? Esse é o ponto. Enxergar a ferramenta que é. O problema é que o pessoal assistiu muito o Exterminador do Futuro. É, essa questão... Não tem como você desvincular IA's de Exterminador do Futuro, gente. Porque o Exterminador do Futuro é praticamente como se fosse um ícone, né? Da zoeira, da brincadeira, do meme que existe quando você fala de inteligência artificial. E principalmente quando elas estão evoluindo tanto. Mas não tem como. E claro, você tá muito longe de ter uma AGI. Gente, a AGI é uma inteligência, pra quem não sabe, AGI é uma... Vou colocar até aqui, ó. A pesquisa, tá? AGI. Beleza? AGI, né? Inteligência artificial geral. É aquela que faz tudo. Ela consegue se autogerenciar. Ela consegue resolver problemas hiper e mega complexos. Seria como se fosse, sei lá, o modo Deus das IA's, entendeu? A gente não tá na AGI. A gente não tem AGI ainda. Mas um dia vamos chegar. E aí teve até um comentário aqui do Samuel, do Samuca, lá do canal Curso de Tecnologia. Ele colocou um comentário aqui, ó. Eu dei aula recentemente pra 54 pessoas e liberei o chat GPT pra consulta e geração de código. Nem por isso todos conseguiram fazer tudo o que foi proposto no tempo que tínhamos de aula. Acredito que o professor tem de subir a régua ao invés de querer ensinar algo tão básico que o chat GPT consegue fazer facilmente. Se você sobe a régua e traz os alunos pro mundo real, o chat GPT não vai conseguir nem de perto fazer a aplicação. Então fica a dica. Já falo há mais de 15 anos que o formato de ensino nosso anda defasado arcaico. Ferramentas como o chat GPT comprovam isso. Exatamente. Concordo com ele. Galera, se tá fácil demais, vamos aumentar a régua. Tá fácil demais. Tá todo mundo passando nos concursos. Tá todo mundo passando no... Vou pensar aqui no... Nas entrevistas de emprego. Tá todo mundo... Tá todo mundo conseguindo passar na faculdade. Tá todo mundo conseguindo fazer os trabalhos. Gente, vamos aumentar a dificuldade. Assim a gente começa a desenvolver ainda mais como sociedade. As coisas estão muito fáceis. Vamos ampliar. Pra poder a gente conseguir extrair ainda mais dessas ferramentas. Se elas foram feitas pra poder otimizar o nosso tempo. Otimizar e nos dar mais capacidade de produzir mais em menos tempo. Por que a gente não faz então o seguinte? Vamos dobrar a quantidade de trabalho que a gente faz. De forma que ela otimize esse trabalho. E a gente tenha... Consiga equilibrar isso, né? Pô, tá muito fácil. Beleza, vamos aumentar a régua. Vamos colocar mais questões complexas pra gente resolver. Né? A gente não vai fazer só um crude mais. A gente vai delegar pra máquina pra gente fazer mais do que apenas um crude. Quem quiser contribuir com R$4,99 por mês. Pra mim ajudar a criar conteúdo. Considere se tornar membro do canal. Vai ter o seguinte. Comentários que terão mais ênfase, né? Serão comentários prioritários. E também acesso antecipado a conteúdo que eu colocar no canal. Beleza?